Fala pessoal, menos de 24 horas para a partida entre Metropolitanos e Internacional, jogo que já era muito importante, agora ganhou ares mais importantes ainda devido à vitória do Independiente Medellín diante do Nacional na noite de ontem. Neste momento o Internacional está fora da faixa de classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Se o Inter não vencer o Metropolitanos, o Inter fica em terceiro no grupo e segue, pelo menos até a próxima rodada, fora da faixa de classificação. Mas nem tudo é notícia ruim, pois se o Inter vencer o Metropolitanos, assume a liderança do grupo. Então jogo extremamente importante, sem falar na fase que o Colorado de Mano Menezes está vivendo, uma fase bem turbulenta. E Mano Menezes tem diversos desfalques para esta partida. Cinco jogadores titulares estão fora e, diante disso, o treinador do Internacional promoverá mudanças no time e pode, inclusive, mudar o esquema. Sim, Mano Menezes pode testar uma nova formação diante do Metropolitanos. Então eu quero falar sobre este time montado por Mano Menezes para a partida de amanhã. E também trazer para vocês todas as informações sobre o jogo, arbitragem, transmissão e muito mais. Mas antes, um convite rápido para ti que ainda não é inscrito no canal. É colorado ou não é colorado, mas gosta de estar sempre muito bem informado sobre o mundo do futebol. Já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. É muito importante clicar no sininho e ir em todas as notificações, porque senão o YouTube não notifica quando sai vídeo novo. Então faz essa mão aí. E não se esquece, já deixa o teu like nesse vídeo para ajudar um pouquinho mais para que esse vídeo chegue a outros colorados. Sem bustos, mercado, Vitão, René e Maurício. Ou seja, cinco titulares, o treinador do Inter vai ser obrigado a promover mudanças no time. Como, por exemplo, o Inter irá com a zaga reserva para esta partida. Rodrigo Moledo e, a princípio, Nico Hernandes para o jogo. A tendência também é que Mano Menezes siga improvisando o Rômulo no lugar do bustos. Isto é algo que não me agrada. Aliás, é algo que eu não entendo. Porque, como falei no vídeo de ontem, o Igor Gomes vinha bem quando recebia as oportunidades como titular. Inclusive, havia até um certo debate entre os colorados se o momento não era do Igor Gomes ser titular. Afinal, vinha bem e o bustos vinha em decadência, vem em decadência neste ano de 2023. Mas a tendência é que Rômulo seja titular. O Inter deve jogar com três atacantes. Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. O meio campo deve ser formado por Johnny Campanharo e Alain Patrick. Outra mudança que o treinador colorado deve promover para esta partida é a entrada de John. John deve receber oportunidade, então, no lugar do Kehler, que vem falhando em quase todos os jogos. Ao meu ver, já até passou do tempo do John receber uma certa continuidade. Então, deve jogar amanhã. Mas eu falei agora há pouco que Mano Menezes, a tendência é que jogue num 4-3-3. Mas que ele pode testar uma nova formação. Por que eu digo isso? Porque Marcelo Salsano, repórter da Rádio Guaíba, que está na Venezuela, tirou uma foto de Mano Menezes hoje, flagrou Mano Menezes hoje, saindo do hotel com uma prancheta em mãos. E a prancheta mostrava três zagueiros. Ou seja, o Inter hoje, a princípio, vai num 4-3-3. Mas Mano Menezes, ao menos, pensa em uma formação com três zagueiros. Mas se realmente Mano Menezes optar por um 4-3-3, o Inter deve ir a campo, então, com John, Rômulo, Nico Hernandes, Moledo e Tauan Lara. Campanharam o Johnny Alapatrique no meio de campo. E na frente, Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. E como eu já venho falando em outros vídeos e vou manter aqui, eu não entendo por que Mano Menezes não dá oportunidades para o Luka. O Luka, neste ano, toda oportunidade que entrou, entrou bem. Tá certo que geralmente entrou no lugar do Wanderson, jogando um pouco mais solto, um pouco mais pelos lados. Mas, neste momento, Luiz Adriano não vem bem e Alexandre Alemão também não. Vamos seguir insistindo em dois centro-avantes que não vêm dando certo? Dá uma oportunidade para o Guri. O Guri tem entrado bem. Pior do que os dois nesse momento? Eu duvido muito. Mas, enfim, é decisão do treinador do Internacional. Dadas as informações sobre a preparação do Internacional para esta partida e a provável escalação, Chegou a hora de eu falar com você sobre arbitragem, pois teremos quatro argentinos no comando da partida. Nicolas Lamolina no apito, auxiliado por Ezequiel Brailoski e Mariana de Almeida nas bandeirinhas. E no VAR, Jorge Balinho. E antes de encerrar o vídeo, uma última informação, porque é muito importante, né? A transmissão da partida. Afinal, hoje em dia parece que a gente tem que fazer uma espécie de vestibular para saber onde é que vai passar a partida. Porque é tanto serviço de streaming, tantos canais diferentes, Mas o jogo do Internacional contra o Metropolitanos terá transmissão exclusiva no streaming. Ou seja, somente na internet, no Paramount+. Essas são as informações rápidas desse vídeo. Eu te convido, antes de encerrar, comentar aqui embaixo. Qual o teu palpite? Qual o teu placar para essa partida? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!